Esse ano não vai ter carnaval nas ruas. Não podemos e não devemos promover qualquer tipo de aglomeração. Para a nossa segurança, para a segurança de todos. Mas podemos fazer um carnaval de um outro jeito. Um carnaval fraterno, solidário, juntinho no cuidado com o outro. Ainda que fisicamente distante, um carnaval sem fome. A fome voltou a ser um problema em nosso país. Mais famílias entraram em situação de necessidade. E as doações também caíram. Por isso, lançamos a campanha Carnaval Sem Fome. Uma ação coletiva e solidária. Para fortalecer e potencializar a arrecadação de alimentos. Para as famílias do Distrito de Barão Geraldo e São Marcos. Normalmente atendidas pelas instituições assistenciais de ambos os locais. Nos cinco dias de carnaval. De sexta a terça, das 10 às 14 horas. Receberemos alimentos não perecíveis e produtos de limpeza e higiene pessoal. Em pontos estratégicos de Barão Geraldo. Contamos com a sua participação. Combater a fome para levar alegria e segurança para famílias e crianças. Compartilhar para estar mais junto. E viva o carnaval! Viva a solidariedade! Viva o carnaval! 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 E viva a solidariedade! Eu contribuo com o carnaval sem fome. Eu contribuo com o carnaval sem fome. Eu apoio o carnaval sem fome. Eu contribuo com o carnaval sem fome. Eu contribuo com o carnaval sem fome. Eu apoio o carnaval sem fome. Eu contribuo com o carnaval sem fome. Eu contribuo com o carnaval sem fome. Eu contribuo com o carnaval sem fome.